Meu nome é Ilze dos Santos, eu tenho 28 anos e sou mãe da Mariana, ela tem 5 meses. Desde o nascimento ela só se alimenta com leite matéria. A amamentação, sim, eu considero muito, muito importante, por já ter até alguns exemplos na família de bebês que foram amamentados durante muito tempo e exclusivamente até os 6 meses só com o leite materno, que a imunidade, o sistema imunológico fica muito melhor, a criança não fica muito doente, a saúde deles é bem mais forte. E quanto a doação, eu conheci através do banco de leite negro, eu já liguei aqui e graças ao excelente acolhimento da Renata e da equipe que eu me motivei a continuar doando até hoje. Eu tenho 5 meses a Mariana e até hoje eu dou o leite. Então, as mamães que puderem participar dessa doação, eu deixo aqui o meu recado de que só vindo aqui conhecendo para ter noção da importância desse trabalho social que eles fazem com os bebês prematuros aqui que recebem o nosso leite. Cada gotinha de leite que sobra nossa é um pouquinho mais de vida para eles. Então, quem puder, venha e participe da doação.